Alta aí Playboy Louva nova de carro doando Vem chegar no verão RJ, até o feio Voto com ela no áudio eu fando Com o tempo nós só tá melhorando Nada mal é o bando Minha foca e sonha, família e os irmãos Sempre bem importante nós tá se orgulhando Tô lucrando dinheiro na onda Dentro do cinzeiro, ouve o ponto Pesando de maestria, se o bonde é meu Fora assim quem tá conto Mas pode ir dar um led lanche Eu gosto quando ela me arranha tão longe Que ninguém alcança o rol do corte americano E o bigode infinito, ela tá me xingando Repolando pra mim, do corte americano E o bigode infinito, nessa vários anos Eu tô longe do fim Cordão de ouro combinando com o banco Cruzado Flamengo, né camisa é mato Ela pergunta como é que eu lucro tanto Pique jogador, me destaco no campo Tipo mil, melhora com o tempo De onde eu vim, nós não perdem tempo É que aqui nós abraça uma cada sinal Abraça o papo, tu fica de exemplo Quando eu tô presente, ela me segue através do meu som Um playbait pro vento Tua amiga me manda mensagem, mas não quero ela Então lida é só vento Cabelo na régua e meu nome no mapa Se eu não tô de América, eu lanço do jaca Pista do Manguimando, eu tô no mara Eu tô no mara Tropa do Catete, da Gore e da Lapa Do corte americano E o Bigode Fini, ela tá me xingando Rebolando o caminho do corte americano E o Bigode Fini, tô nessa vários anos Eu tô longe do fim É o Rete Coxa americano Vigode Fini Toma! Se eu fosse preso toda vez que eu machuca Se eu uma xereca Eu ia tá fodido Ia pega pisão perpétua Eu ia tá fodido Ia pega pisão perpétua Eu gosto das tecas A checa me liberta 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 Se eu fosse preso toda vez que eu machuca Se eu uma xereca Eu ia tá fodido e ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fodido e ia pegar prisão perpétua Eu gosto da xeca, a xeca me liberta 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 Bate, bate na xereca, na xereca Bate, bate na xereca, na xereca Se eu fosse preso toda vez que eu machuca ser uma xereca Eu ia tá fudido e ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido e ia pegar prisão perpétua Eu gosto da xeca, a xeca me liberta Eu gosto da xeca, a xeca me liberta Eu gosto da xeca, a xeca me liberta Se eu fosse preso toda vez que eu machuca ser uma xereca Eu ia tá fudido e ia pegar prisão perpétua Eu gosto da xeca, a xeca me liberta 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 Bate, bate na xereca, na xereca Bate, bate na xeca, na xeca me liberta Senhoras e senhores, abre o corredor vai Um, dois, três pra cima Altar e playboy balança aí Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento? Mas quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas se eu gosto é das errada Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento? Mas quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas se eu gosto é das É só botada nas cachorras, botada nas sapatinhas É só nas puta, nas puta, nas putariazinha É só botada nas cachorras, botada nas sapatinhas É só nas puta, nas puta, nas putariazinha É só botada nas cachorras, botada nas sapatinhas É só nas puta, nas puta, nas putariazinha Aí Pra balança, balança aí Joga pra cima aí Faz sinuze da amizade Toma, faz sinuze da amizade É namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento? Mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas se eu gosto é das errada Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento? Mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas se eu gosto é das É só botada nas cachorras, botada nas sapatinhas É só nas puta, nas puta, nas putariazinha É só botada nas cachorras, botada nas safatinhas É só nas puta, nas puta, nas putariazinha É só botada nas cachorras, botada nas safatinhas É só nas puta, nas puta, nas putariazinha Varedão que sobe, DBS equipadora Varedão N pra camelo, G Manoel, e nas atualizações O Juregué lá em casa, já chamei foi as meninas Todo mundo vai ficar muito louco de balinha A canata tomou toda, olha o que aconteceu Ela toma coisa louca, ficou doida e se perdeu Ela toma coisa louca, ficou doida e se perdeu E ela falou assim, ó Sabotaram meu papo, fudeu, me tacaram balinha Sabotaram meu papo, fudeu, me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Botei uma bala por uma bala que bate a onda Botei uma bala por uma bala que bate a onda Botei uma bala por uma bala que bate a onda Botei uma bala por uma bala que bate a onda Uma bala que bate a onda, botei uma bala boa Uma bala que bate a onda, botei uma bala boa Uma bala que bate a onda, botei uma bala boa Uma bala que bate a onda, botei uma bala boa Alô, Ramon Divulgações Hoje o Reguela em casa, já chamei foi as meninas Todo mundo vai ficar muito louco de balinha A dona da comodora, só no que aconteceu Ela toma coisa louca, ficou doida e se perdeu E ela falou assim, ó Sabotaram meu copo, fodeu, me dão caro varinha Sabotaram meu copo, fodeu, me dão caro varinha Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda DJ Rohan, Júlio Teclas Explodiu Eu tento te esquecer Mas fale com sucesso E eu até te quero longe Fazer o corpo que é perto Se eu vejo seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que o toque tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu tento te esquecer Mas fale com sucesso Eu até te quero longe Fazer o corpo que é perto O seu beijo O seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que o toque tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o Playboy Pode beijar, pode deitar Eu não vou te impedir porque te ver quebrar A cara vai valer a pena E a culpa vai ser sua Vai se arrepender de ter ficado no ar Pensou só em satisfeira do seu corpo Levantou da cama e o coração ainda tava oco Quem não aprende no amor Só aprende na dor A saudade não é carinhosa Como eu era pra você Ela bate sem pena, bate pra doer Ela bate sem pena, bate pra sofrer A saudade não é carinhosa Como eu era pra você Ela bate sem pena, bate pra sofrer Pode beijar, pode deitar Eu não vou te impedir porque te ver quebrar A cara vai valer a pena E a culpa vai ser sua Vai se arrepender de ter ficado no ar Pensou só em satisfeira do seu corpo Levantou da cama e o coração ainda tava oco Quem não aprende no amor Só aprende na dor A saudade não é carinhosa Como eu era pra você Ela bate sem pena, bate pra doer Ela bate sem pena, bate pra sofrer A saudade não é carinhosa Como eu era pra você Ela bate sem pena, bate pra sofrer A sua amiga veio me chamar A praia, playboy Comigo você chega e senta, bebê A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois E o passatempo dele é fazer a eva E o meu era fazer amor Na minha cama dormi afilada E na DM e cobertor É que com ele você tenta comigo Se eu chegue e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a marca na sua bunda e no seu corpo É que com ele você tenta comigo Se eu chegue e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a marca na sua bunda e no seu corpo Eu passo a tempo dele é fazer a eva e o meu era fazer amor Na minha cama dormi afilada Na minha cama dormi afilada Sabe que com ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a marca na sua bunda e no seu corpo E aí, bebê, vem sentando sem sentimento, vem E aí, bebê, vem sentando sem sentimento, vem E aí, bebê, vem sentando sem sentimento Se se apaixonar E aí, bebê, vem sentando sem sentimento Se se apaixonar se preparar pro sofrimento É que deu certo, 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 certo sem sentimento Se se apaixonar se preparar pro sofrimento E aí, bebê, vem sentindo sem sentimento E aí, bebê, vem sentindo sem sentimento Uou, todo mundo falou Pra não chonar, mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem a fama É ruim na mão, mas é boa na mão Eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar se preparar pro sofrimento É que deu certo, 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 certo sem sentimento Se se apaixonar se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar se preparar pro sofrimento É que deu certo, 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 certo sem sentimento Se se apaixonar se preparar pro sofrimento E aí, ó, toma Alta aí, playboy, boy, boy Aica, lica Fumando, vendendo, buscando, baforando com os amiguinhos da boca Boca nas águas de bandido, planta, foi sofrido, então vamos brincar Ela quer com você, escondido, roupa, se proibida, não adianta louca Se descobre que eu sou bandido, ela joga com força querendo me dar Aica, lica Quer dar pros amiguinhos da boca Joga pra cima Aica, lica Quer dar pros amiguinhos da boca Aica, lica Quer dar pros amiguinhos da boca Vambora, mora Aica, lica Quer dar pros amiguinhos da boca Aica, lica Joga pra cima, vai, toma Toma Alô, Carreta, Bolsa, Flora Bó, dinheiro, praidão Caminhão, RR Fumando, venda, vem do cano, baforando com os amiguinhos da boca O cara nas águas de bandido, planta, foi sofrido, então vamos brincar Ela quer com você, escondido, roupa, se proibida, não adianta louca Se descobre que eu sou bandido, ela joga com força querendo me dar Aica, lica Aica, lica Quer dar pros amiguinhos da boca Joga pra cima Aica, lica Quer dar pros amiguinhos da boca Aica, lica Quer dar pros amiguinhos da boca Calma Balança Gordinho do paredão Jorginho, gravações E o filangeto Tijão Noel Queijo lata Oi Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Vai Quando a balada acabar, quando o tempo pode passar Vou dar essa cadeia em saudade e implorar por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa empuada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa empuada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Joga pra cima! Alôacis.com Júlio Céreis William Gravações Batata Céreis Vai, vai achando que não vai doer E vai ser bolizinho e esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa empuada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa empuada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo don, 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 don Fazendo don, 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 don William, gravações Gustavo Serroque Joga pra cima aí FF doce da Amizade Falta aí, pepó E quando eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão ela tá jogando a ropa E quando eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão ela vai jogando Eu vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra rapada Essa safada Fala de olhar pra mim Assim se começa a ver Eu gosto de crescer Sei que eu faço gostosinho Como ali, sabe? Ela não sei Você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você É meu pai E quando eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão ela vai jogando E quando eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão ela vai jogando Eu vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra rapada Essa safada Fala de olhar pra mim Assim se começa a ver Eu gosto de crescer Sei que eu faço gostosinho Como ali, sabe? Ela não sei Você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você É meu pai Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você É meu pai Fala, gente Vai com peixes e mariscos Homem das frutas Bela fruta Você tá achando que eu sou chiclete Mastiga e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tu revertendo a situação Quem mandou escolher eu falho Para e não Eu tô chegando Prepara seu coração, vai Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar, vai Ótica Alfa Carreta do Mamute Ah, vai e Playboy Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tu revertendo a situação Quem mandou escolher a fai e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração, vai Você prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar, vai Alô, puxava, cê é ótimo Fugindo o cavaco Willian Gravações Lô, cdmz, black cd Aldaí Playboy Aldaí Playboy Aldaí Playboy É o bruxo 1, 2, 3, joga pra cima Toma E aí Hoje o baile tá cheio Ela passa a sarri roça Vai no bico do AK Vem no bico do meota Hoje o baile tá cheio Ela passa a sarri roça Vai no bico do AK Vem no bico do meota Menor de papel É o gi Gente troca na sacola Na bolsa da LV Tem dinheiro e uma pistola Desce Red Bull congi Comprou, lança ela pra fora Gasta o lucro todo sim Porque no outro dia volta Suste da cabeça aos pés Andando sempre na moda Mais indecente que eu Recebi várias propostas Gosto dessa posição Ela sentando de costa Ela gosta do meu som Faz um tic-toc e posta Invejoso passa mal Mas todas elas adoram Puxa o fundamento aí E tu não vai ver derrota Churrasco, sobe balão A nossa tropa marola Adora essa vida E essa vida a minha adora Hoje o baile tá cheio Ela passa a sarri roça Vai no bico do AK Vem no bico do meota Hoje o baile tá cheio Ela passa a sarri roça Vai no bico do AK Vem no bico do meota Trinta no pente da glock Na direção igual isso Na favela é funk trap Nós é cria não é fake Se tu pula no meu bloco Vai tomar de remetente Vejo vários atrasados Pensando que tá na frente Trinta no pente da glock Na direção igual isso Na favela é funk trap Nós é cria não é fake Se tu pula no meu bloco Vai tomar de remetente Vejo vários atrasados Pensando que tá na frente Hoje o baile tá cheio Ela passa a sarri roça Vai no bico do AK Vem no bico do meota Hoje o baile tá cheio Ela passa a sarri roça Vai no bico do AK Vem no bico do meota Vai no bico do AK Vem no bico do meota Toma Alta aí playboy Eu já tô gelando Coração disparando É você me ligar Dizendo que vem me encontrar Em brazo Deu calor Só te lembrar da última vez Que a gente fez amor Era pra ser assim Você colada em mim Não inspira, não fala Não diz nada E o deduinha Diz que você é só minha Faz aquela sentadinha Faz a cama balançar De manhã Te levo o café na cama Daí a gente se ama De novo Você vai sentar O deduinha Diz que você é só minha Faz aquela sentadinha Faz a cama balançar De manhã Te levo o café na cama Daí a gente se ama De novo Você vai sentar Você tá devagar É pra nosso amor durar Você tá devagar É pra nosso amor durar Eu já tô gelando Agora só os parânteses É você me ligar Dizendo que vem me encontrar Em brazo Deu calor Só te lembrar da última vez Que a gente fez amor Era pra ser assim Você colada em mim Não inspira, não fala Não diz nada O neguinha Diz que você é só minha Faz aquela sentadinha Faz a cama balançar De manhã Te levo o café na cama Daí a gente se ama De novo Você vai sentar O neguinha Diz que você é só minha Faz aquela sentadinha Faz a cama balançar De manhã Te levo o café na cama Daí a gente se ama De novo Você vai sentar O senta devagar É pra nosso amor durar É pra nosso amor durar Oh meu doutor Doutor Amada Doutor Amada Tamo junto Na 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 Amém. 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 Amém.